E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera. Vamos lá, vamos continuar. Eu passei o turno depois do episódio passado e eles nos atacaram, nossos inimigos turbantes amarilos. Vambora pra cima. Eles vão vir pra... Na real, acho que é bom a gente ficar na colina, não é? Ou a gente vai pra cima? Não, eu vou pra cima deles porque... A vantagem claramente será nossa aqui. Se a gente estiver chegando no vídeo, desce aquele like pra dar aquele suportezinho. Se quiser, eu não gosto de obrigar meus inscritos a fazerem nada. Vamos acelerar aqui pra gente chegar rapidinho ali. Acho que aqui é um bom lugar pra lutar. Nesse espaço aqui. Duelar seria bom, né? O Lu Jun é um bom duelista. Todos os personagens campeões são bons duelistas. Ninguém quer duelar comigo? Aí é sacanagem, né, jogo? Nobody wants to duel. Nobody wants to duel with me. Que cacete. Tá bom, então. Então eu vou pra cima. Eu não vou sair dando tiro nos caras porque eu acho que eu não vou acertar ninguém. Eu vou usar o tiro do... Do Zhang Hong, que é esse cara aqui. Pra quando eu... Precisar... Acertar alguém parado. Que tem pouquíssima resistência. Ele. Yu Yu. Esse cara... Yu Yu. Que nome de merda, hein? Foi mal aí. Desculpa. Se você assiste meu canal e é da China, foi mal. Eu tenho que fazer esses arqueiros... Vazou? Vazou? Vai embora? Vai embora? Vai embora? Vai embora? Vai embora, maluco. Foi embora. Eu tenho que fazer os arqueiros irem embora pra não ter problema com esses merdinhos aqui. Tá funcionando. Não cai do cavalo não, pelo amor de Deus. Cai do cavalo não. Derruba. Derruba o máximo que conseguir. Aí, pronto. Mais arqueiros aqui no meio. Tem mais dois vindo ali. Provavelmente tem mais alguns escondidos no meio do mato. Cara, camponeses, coitados, né? Os caras não aguentam 10 minutos de porrada comigo. Vamos mandar embora aqui. Que isso que vocês jogaram aqui, mano? Bomba de fumaça. Os caras jogam tudo, mano. Joga prego no chão, bomba de fumaça. Vamos pegar esses camponeses aqui. Vocês vão fugir. Vai. Tomem área. Toma. Acho que tá na hora de vazar. Já não tem mais o... Já não tem mais por que ficar aqui. Fizemos debandar um monte de gente. Vamos ver aqui. Vem cá. Vocês vêm aqui. Correm bem pra cá, pra frente. Acho que não precisa... Nossa, peraí. Fiz cagada. Vocês vêm pra cá. Você vem pra cá. Manda embora... Esses foras da lei aqui. Cara, todo general é forte, né? Nesse jogo. Impressionante. Os caras dão muito dano, mano. Olha isso. Agora eu vou matar os arqueiros que estão sobrando aqui. Fica longe desses inimigos aqui. Muralha de estudo. Ninguém quer duelar comigo, cara. Ninguém quer duelar comigo. Ninguém quer duelar comigo, mamãe. Manda embora todo mundo. A gente precisa de cavalo, mano. Os turbantes amarelos não tem cavalaria. Porque cavalaria é coisa de nobre, né? Ah, você quer duelar agora? Tá bom. Vamos lá, vamos duelar, maluco. Filho da mãe me derrubou do cavalo. Esse era o cara que eu ia matar. Mas eu não vou matar ele, não. Vou matar a mulher que tá com ele. Quando ela parar de andar, é claro. Vai tomar dano. Nossa senhora. Pum, toma. Metade da vida já foi embora, já. Ele cura, né? Ele é o curandeiro, ela também. Mas acho que esse negócio de curandeiro não funciona em duelo, né? Bora. Olha a diferença, mano. Balestreiros. Balestreiros são sensacionais, cara. Balestreiros são a melhor coisa que tem nesse jogo. Vamos vir aqui pro lado. Aquela mulher ali tá parada, não tá? Acho que... Eu acho que ela tá parada. Tenho quase certeza. Eu vou ficar dando umas flechadas nela. Acho que daqui eu consigo. Daqui eu consigo dar umas snipadas nela. Vou me recusar a duelar com ela. Ataca aqui. Mete flechada na mulher aqui. Vem pra cá com o Lu Jun, que que esses machadeiros aqui vão sobreviver por muito tempo, proponentes da paz. Proponentes da paz vão acabar com a gente, velho. Eles têm que abrir escudo. Vem pra cá, vamos flanquear. Para de chamar pra duelo, porra. Vou ficar dando flechada na mulher. Talvez eu mate ela. Não vai matar não, cara. Olha isso. Tá parado. Tá, vou atirar nos proponentes da paz. Que é a melhor coisa que eu faço. Vem aqui. Vamos flanquear esses caras aqui. Eu tô atirando tão pouco, né? Vem vocês pra cá. Vem vocês pra cá. Pra dar tiro nas costas do inimigo aqui. Eita, quem lanceiro vindo aqui. Não, sai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ataca aqui. Ataca aqui. Não, proponente da paz. Vai embora. Tá seguindo meu... Eu vou dar skirmish mode pra correr aqui. Eu acho que eu consigo meter flecha nesses inimigos aqui. Vamos ver se funciona. Mete tiro ali na frente. Continua correndo atrás desses malucos aqui, desses lanceiros. Cara, olha isso, mano. Só sobraram seis aqui. Eles tão matando todo mundo. Vamos brigar aqui. Acho que eles são fracos contra a flechada, né? Provavelmente. Provavelmente eles são fracos contra... Contra projétil. É a única coisa de matar eles... Que eu penso que possa matá-los... Mais rápido do que eles conseguem... Conseguem chegar na gente. Cara, eu vou bater, porque tá foda. Aqui tem quatro aqui fazendo um estrago. Vou atirar aqui. Vamos ver se a gente consegue matar. Ah, matamos. Nossa, sobrou dois. Vamos dar tiro. Ah, agora tá morrendo tudo com tiro nas costas. Esses capitães aqui. Aê, ganhamos. Caramba, mano. Sobrou dois. Dois aqui. Um aqui. Que merda, hein? Por isso que o jogo fala pra gente que vai ser uma vitória acirrada, né? Ou uma derrota acirrada, por causa desses inimigos. Sobrou um. Olha isso, cara. É o herói. Ele é o herói. Esse cara é o principal da história. Olha isso. Morre, cara. Aê. Não morreu, não. Morre. Aê, morreu. Caramba, cara. Tomou coice, tomou lança. Pô, é tropeço. Que isso, cara? GG. Ok. Acho que a gente consegue invadir sem muito problema. Eles nos atacaram, então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Aê. Bom. Ó, conselho da facção. Vamos ver aqui. Construção de estrutura. Ordem pública em Bohai. Vamos pegar. Pronto. Agora em Bohai a gente tem uma ordem pública melhor. Eu não preciso mais isentar de impostos. Puts. Preciso sim. Agora que eu vi, mano. Preciso sim. Vamos fazer infraestrutura militar aqui em Bohai? Na real, não. Bohai é dinheiro, né? Bohai tem que ser grana, cara. Paiol. Acho que um paiol é uma coisa boa. Oficina privada. Renda de indústria, renda de comércio. Trabalho, crescimento. Deixa eu pensar aqui, mano. Acho que paiol é bom. Vamos fazer paiol aqui pra melhorar a nossa... A nossa renda um pouco. Eu vou tomar esse lugar aqui, mas é que tem uma questão. Olha isso. O Liu Bei tá quase tomando a terra do... Do... Do cara aqui. Do Zen Jun. Eu acho que é bom o Liu Bei tomar as terras dele. Que aí eu posso focar em tomar as terras desse lado aqui. Acho que eu consigo vir aqui e destruir. Tomar essa mina aqui. É minha. Vitória incontestável. É meu. Matei pra cacete. É meu, é meu, é meu. Ocupa. Aê! Meu poder cresce. Marquês! GG, mano. Salário de personagem diminui... Diminui o custo de exército. Deixa eu ver aqui. Manutenção de todas as unidades. Pronto. Já maximizei aqui. Olha meu dinheiro, cara. Olha minha grana. Torne-se imperador da China. No Shibifa. Ganhei um livro. Que aumenta o dano de projétil para todos os meus exércitos. Cadê? Acho que eu vou usar ele no lugar disso aqui. Pronto. Olha. Toda facção dá mais dano com bestas. Cacete. E ganhei armadura, vestimenta... Eu tenho algum filho? Que chegou na idade de lutar? Não. Por enquanto, não. Vamos recrutar um comandante? Porque a gente precisa de um comandante. Alguém com a habilidade de comandante que não seja um espião. Porra, não tem nenhum lendário. É sério? Vamos recrutar esse Wenchou. Esse cara aqui. diretor, grande tutor. Vamos colocar ele como o cara que faz alimento. Tem essa função aqui. Eu queria recrutar um cara que fosse comandante, mano. Ah, aqui, ó. Vamos ver os bônus desse cara aqui. Repelir investida, autoridade, desejo por gabinete, modéstia. Esse cara é bom. Vamos recrutar. Esse cara aqui eu já tenho, mas... Ele como administrador vai ser legal. Bohai já tem administrador? Eu vou colocar ele como administrador de Bohai. Como é que eu sei se um lugar já tem? Eu não sei se um lugar já tem administrador. Não tem como saber. Agora eu vou guardar uma grana pra recrutar um cara lendário que seja estrategista. Porque eu só tenho um. Caramba, mano. Que livro foda. Essa armadura que eu ganhei, eu não posso equipar na minha... É, não posso equipar na minha personagem esposa aqui. Mas posso equipar nesse cara aqui. Tom Jing. O cara tá até feliz, mano. Tá alegrinho ele, olha. Vamos lá. Você ganhou uma armadura nova, meu amigo. Olha. Tá feliz pra caralho ele, mano. Ele não tem um cavalo bom. Vou botar esse cavalo aqui. Ele é administrador, então vamos colocar isso aqui nele. Todo mundo que é administrador, ele tem que ter... Esses livros de administração. Pronto. Coloca isso aqui. Esse cara é administrador também. Ele tem mais ordem pública. Por ser administrador. Vamos deixar. Cadê os outros? Administrador de Bohai. Você vai ganhar um cara que te ajuda aqui. Pronto. Aí sim, hein. Aí sim, mano. Aí sim. Fica com o cachorrinho aqui. Ludinho, pôr de nível. Vamos pegar Jarreta. Jarreta é bom pra usar em unidades inimigas ou é bom pra usar em duelo? Eu nunca sei. Vamos pegar. Acho que é bom pra usar em inimigos. Em duelo é outra parada, né? Beleza, a gente tá muito forte. Eu não achei que a gente fosse conseguir avançar tão fácil assim. A ordem pública em U-Ei é por causa do fervor. Tem inimigos em volta aqui que estão causando isso. Acho que depois que eu destruir a revolta aqui, vai acabar esse fervor aqui. Vitória acirrada, mano. Acirrada, cara. Tá bom, vou delegar. Beleza. Perdi umas unidades aqui, não tem problema não. Esses caras não vão voltar, então o lugar é nosso. Pronto. Conseguimos aqui pra nós o lugar aqui. GG, mano. Agora é só recuperar nosso exército aqui. Aqui é indústria, né? Beleza. Eu vou recrutar agora o Yan Baihu. Não dá. Precisa de dinheiro. No próximo turno eu vou recrutar o Yan Baihu pra esse exército aqui. E eu acho que eu já vou me livrar das unidades desse cara aqui. Se livra... Desses caras aqui. Manda embora. Espadachim. Eu não vou ter espadachim nesse exército aqui. Pronto. Vou recrutar o Yan Baihu, que é o nosso bandido. E eu vou ter um exército completo aqui. E com esse exército, talvez eu venha pra derrotar o Yan Baihu, que tá aqui embaixo. Eu não tenho paciência com esse merda, não. Acho que é isso, mano. Vamos só passar o turno. Ver aqui a reforma primeiro, né? Mas... Vamos ver. Renda de indústria. Construção de minas. Renda da indústria. Vamos pegar aqui. Agora que a gente tem indústria, a gente pode só dar upgrade nas coisas aqui que estão indústria. Caramba, tá muito bom, mano. Deixa eu ver se eu posso diminuir a alíquota. Agora que a gente não tá em guerra nem nada. Pronto. Agora olha o dinheiro fluindo. Maluco, essa campanha foi difícil. Eu tenho que admitir pra vocês que... No começo da campanha, eu fiquei perguntando. Será que eu vou ganhar? Vamos recrutar mais uma cavalaria pacificadora de Shen. Eu vou começar a usar essa cavalaria pra encher os outros de porrada. Vamos trocar a infantaria. Não, acho que eu não vou trocar nada, não. Na moral. Eu vou deixar do jeito que tá. Vou fazer o seguinte. Deixa do jeito que tá. Recruta o Yan Baihu. Depois eu recruto a unidades. O Liu Bei. Olha o que o Liu Bei fez. Ele ia ser atacado por um exército gigantesco aqui. Ele fez uma emboscada. Eu acho que ele consegue ganhar os caras na emboscada. Eu tô pensando em ajudar o Liu Bei. Porque o Zan Jun é tão forte. Que talvez ele consiga se defender. Deixa eu recrutar o cara que eu falei que ia recrutar aqui. Yan Baihu. Pronto. E eu vou mandar embora as unidades dele, cara. Vaza lanceiro. Vaza cavalaria. Vaza arqueiro. Infantaria de Zan Man Jan. Talvez. Mas eu vou tirar. Tira. Depois eu vejo que eu recruto aqui pro Yan Baihu. Talvez eu recrute três espadachins desse aqui. Ou dois, né? Ou três milícias só. Eu vou pensar por enquanto. Os lanceiros aqui, eles dão conta de fazer uma linha. Ah não. Já tem lanceiro pesado. Olha só. Eu posso trocar os lanceiros que eu tenho. Por lanceiro pesado. Eu não preciso mais ficar com esses lanceiros fracos. Mas depois eu faço isso. Depois eu faço isso. E eu vou vazar daqui. Vamos pra cá. Let's come here. Pra gente começar a tomar esses territórios aqui dos turbantes. Não pode deixar nenhum território desses caras aqui. Senão eles passam fervor pra gente. Deixa eu ver se tá diminuindo aqui. Ah, o fervor tá em declínio aqui. A ordem pública tá melhorando. O fervor vai cair aqui. A gente vai conseguir se manter aqui fácil, fácil. Vamos lá. Talvez. Pensando aqui em ajudar ou não. Acho que eu vou ter que vir pra cá pra ajudar. Eu não vou conseguir continuar invadindo aqui, não. Vamos vir pra cá, pra borda. Pra borda. Para as bordas do destino. E eu acho que eu vou ficar aqui. Não tem arma melhor pra equipar nessa mulher. Deixa eu ver se eu tenho acordos pra fazer. Ah, trade. Olha só. Quem que vai me dar mais grana? Eu acho que quem vai me dar mais grana é a bandida, né? E eu consigo até... Até conseguir ficar de boa com ela, né? Vamos lá. Vamos tirar uma grana dela. Da Zen Jung. Peraí. Será que ela tem arma? Não. Não tem nenhuma arma boa. Ela não tem nada. Porra, você não tem nada, bandido. Vocês... Ah, cara. Tá ruim aí os roubos aí? Tá, vamos lá. Aí sim, hein? Consegui fazer um acordo com ela e ainda ganhei uma grana boa. Ahn... Cadê? Eu vou agora recrutar as coisas que eu queria aqui. Trocar os lanceiros do meu exército por lanceiros melhores. Troca. GG, mano. Três lanceiros fodão. Cavalo. Acho que tá bom. Esse exército aqui tá bom já pra enfrentar. Esses lanceiros são muito tanque. E vamos passar o turninho. Ou eu recruto mais alguma coisa. Isso não tem nada pra fazer. O Lubu não tem nenhuma unidade boa que ele pode recrutar porque ele não tá na facção dele. Se ele tivesse na facção dele, ele teria unidade pra poder recrutar. Vamos passar. Cara, olha isso. O... O maluco veio pra cá. Olha isso, cara. Safado. Eu não consigo nem atacar ele. Tá bom, beleza. Vamos ir pra cá. Filho da mãe, cara. Eu não vou conseguir nem fazer o que eu quero, nem atacar... Filho de uma égua. Vamos melhorar aqui a infraestrutura. Corrupção é alta. 7%? Vamos diminuir 10% dela. Pronto. Diminui a corruption. E... Cadê nosso exército? Vem pra cá. Atravessa. Eu não vou... Como é que se diz? Fazer o... Aquele... Olha! Os turbantes estão perdendo. Putz, os turbantes estão crescendo. Caramba, vou ter que vir aqui. Eu não vou deixar o... O meu exército aqui parado. Ou em marcha. Em marcha. Porque senão eu vou prejudicar o crescimento deles, né? Vamos ver quem a gente pode recrutar. Mesmo eu estando sem dinheiro. Vou ficar de olho aqui. Ah, tem um cara lendário aqui. Só tem um cara lendário ali. Eu tenho que ficar de olho nos caras lendários. Vamos passar aqui. Passar o turno mais uma vez. Cara, olha essa merda. Quando você menos espera... Do nada... Esses fucking turbantes amarelos... Metem um exército aqui... E você... Literalmente se ferra. Eu tenho unidades boas aqui. Eu consigo me defender desse cara aqui. No campo de batalha. Mas é uma parada chata, tá ligado? O cara literalmente mandou um exército gigante pra cá. Aqui em cima... Deixa eu ver. Aqui em cima eu já não sei. Porque esse cara aqui... Com balista. E esse cara aqui eu já não sei, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui na borda. E vamos ficar invisível. Eu não vou conseguir atacar ninguém, cara. Tá foda. Como é que eu vou atacar alguém... Nesse... Nesse negócio aqui? Eu acho que eu vou ter que mudar até a rota do meu exército. Eu vou ter que mudar até a minha rota. Vem pra cá. Manda o meu exército aqui pra cima. Já muda a rota aqui. Porque... Se eu for pro outro lado eu tô ferrado. O cara ele vai... O cara ele vai simplesmente atacar, né? Por que que aqui a ordem pública tá ruim em fervor? Tem que destruir esses caras aqui. Embora eu tenha também que dar upgrade nas coisas. Vamos ver aqui. Yin-chan. Dong. Ah, tem como colocar tarefas, ó. Produção de alimento. Reservas. Contentamento pra toda facção e menos corrupção. Qual lugar que é mais corrupto? 7%. 7%. 7%. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Dá contentamento e diminui a corrupção. GG. Aqui em Dong eu acho que eu posso dar upgrade na cidade. Pronto. Desse jeito a gente nunca perde ela pra ninguém. E... Cara... Vou ter que passar de novo o turno. Deixa eu ver se eu tenho como fazer alguma coisa aqui. Acesso militar pro Han Sui. Nossa, mas o cara tá tipo... Preso. Não vou dar acesso militar pro Yuan Suu. O Yuan Suu tá morrendo, galera. O Yuan Suu tá tipo muito fraquinho aqui. Tá fudido o Yuan Suu. Seu otário. Dá pra eu vassalar alguém? Será que dá pra eu vassalar... Criar vassalo? Vamos ver. Talvez. Nossa, mas é... Não dá, mano. Ele quer independência. Garantia de autonomia. Ele vai querer garantia de autonomia. E ele vai me pagar? Ahn... Que que você... Eu não entendi o que que ele quer direito. Tá bom. Vamos propor. Ok. Temos um vassalo. Ele é nosso vassalo. Mas ele é... Ele é... Ele é autônomo. E ele vai nos pagar. Beleza. Parece que a gente voltou a viver, né? Voltou a... Ah, voltou a respirar no Total War. Emboscada bem-sucedida. Morre. Acabou. Ahn... Vou liberar esse cara. Na real, não. Ele tem fanáticos do caminho. Eu quero esse livro dele. Ok. Mais um turno. Ahn... Olha essa merda. Cara, você tá fraco. Eu já entendi que você tá fraco. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Você tá fraco. Eu vou tomar... Esse seu território aqui no próximo turno. Pra você deixar de ser trouxa. Eu acho que... Eu acho que lá em cima... Eu acho que bem aqui... Ele vai tentar dar a volta de novo. Mas eu acho que com essa guarnição aqui eu defendo ele. Eu defendo desse cara aqui fácil, fácil. Esses aqui... Estão loucos. Loucos. Vamos chamar os aliados contra eles. Pronto. Chamei os aliados pra atacar o Zenju. Estão fudidos, mano. Estão fudidos. Tá, vamos subir. Tá todo mundo se recuperando aos poucos. Eles vão tentar tomar a peixaria, né? Aqui. Que é o lugar mais óbvio que eles vão vir. A Zenjung tá vindo aqui, a criminosa. Eu tô com 5 mil, cara. Quanta grana. Vamos lá. Vamos trocar as unidades dessa mulher aqui. Colocar espadachim de Jiang. Que são extremamente fortes. E fechar a comitiva dela de uma vez. Colocar três infantaria de não sei o que aqui. Lanceiro. Acho que eu vou só manter os três aqui. Não vou recrutar mais nada. Sinceramente. Sinceramente, cara. Aqui eu vou fazer diferente, né? Pelo amor de Deus, né? Preciso de três... Três milícias de sabre. No mínimo, pra poder peitar os caras. Não, quatro não. Quatro é... Quatro é demais. Acho que é essa cavalaria aqui. Pronto. Milícias de sabre montado. GG. GG. Tá todo mundo foda. Aqui, conhecimento. Conhecimento é poder. Eu quero pegar um item aqui que seja bom, cara. Tipo, uma foice. Acho que eu vou pegar aqui, pronto. A foice dá contentamento e o que eu preciso. Esse cavalo é ruim pra você. Acho que o cavalo não é ruim, não. Deixa o jeito que tá. Aqui eu poderia ter armas de cerco. Mas acho que tá muito caro. Muito caro pra ter arma de cerco. Não vou ter arma de cerco, não. Esse cara vai pegar esse lugar aqui. Não tem o que fazer. Dá upgrade no paiol aqui. E vamos passar o turno mais uma vez. Derrota incontestável. Eu não vou nem brigar, tá, galera? Só vou delegar e recuperar o lugar depois. Filhos da mãe. Olha isso, mano. Disciplinado. Eu vou querer mais relações com esse cara aqui. Na real, imprudente. Rigor. Contentamento pra toda facção. Contentamento é bom. Rigor é bom. Quer dizer, imprudente dá rigor. Perdemos a merda do comércio aqui. Perdemos a merda do comércio aqui por causa do cara que tomou a peixaria aqui. Vamos recuperar. Dá pra recuperar agora ou no próximo turno? Acho que eu vou recuperar agora. Primeiro vamos tomar a cidadezinha aqui pra nós. Vitória acirrada, cara? Que isso, velho? Que jogo troll? Acirrada? Tá, vamos matar de fome. Tô com preguiça de acabar com esse cara nesse turno aqui. Eu poderia simplesmente invadir a cidade agora, blá, blá, blá. Mas eu tenho minhas prioridades que são recuperar o lugar aqui que a gente tomou da gente. Aí eu volto a fazer comércio com a Zen Jiang. Não, vai ser fácil. Vamos matar de... Vamos exigir rendição. Ninguém quer, né? Obviamente. Eu não vou perder isso, não. Nem ferrando. Mata de fome. Deixa eu ver aqui o conselho da facção. Ordem pública pra toda a facção. Menos contentamento pros outros. Não vale a pena. XP pra personagem. Linha de visibilidade. Chances de ele estar emboscado. Eu não quero isso, não. Ordem pública pra toda a facção. Pronto. Agora sim, mano. Olha isso. Agora eu aumento a alíquota. GG. Eu vou atacar isso aqui agora. Talvez eu ataque os dois no mesmo turno. Mas esse aqui é mais importante. Vamos lá. Iniciar a batalha noturna. Eles vão tudo fugir. A gente ganha. Aê. Tamo aqui, galera. É o seguinte. Eu não vou dividir muito meus exércitos, não. Eu vou vir pela frente aqui, ó. Que aí a gente só toma tiro das torres aqui na região da frente aqui. Acho que eu vou mandar todo mundo em formação de testudo pra essa região aqui. Vem pra cá você com seus arqueiros. Você vem aqui pra dar a encorajar. Ou Yan Baihu a mesma coisa. Vem pra cá. Na real, Yan... Deixa os caras um pouco atrás aqui, né? Porque... Não tem muito o que fazer aqui, não. Eu tô pensando em botar esses cavalos aqui no canto Pra atrasar mesmo os inimigos, caso eles venham pra cima da gente. Então tem um grupo aqui E tem esse outro grupo aqui. Vambora. Olha isso, cara. Os lanceiros todos aqui. Vão vir pra cá. Que aí a gente toma essa parte aqui. E vai direto pro centro da cidade ou ataca os arqueiros deles. Olha a formação de testudo, mano. Escudo na cabeça e escudo na frente. Aí sim, mano. Eu raramente uso essas formações no jogo Porque nem sempre é necessário. Mas na maioria das vezes vale a pena usar. Vem pra cá. Vem aqui, Yan Baihu. Eu vou usar a habilidade do Yan Baihu de dar flechada. Alguém quer duelar? Não, ninguém quer duelar. Vamos vir aqui. Olha que roubado, mano. Olha... Olha, três Saraivadona. Isso reduz a moral dos caras pra caramba aqui. Vamos lá. Vamos junto. Já tira a formação de testudo dele. Aqui... Tem... Aqui tem fogo. Vamos tacar fogo neles. Vamos a gente tacar fogo neles. Ah, otário. Taquei fogo em você, cuzão. Cuzão. Taquei fogo em você, cuzão. Ai, ai. Cadê os caras aqui? Porra, mas aí tá de sacanagem, né? Gangue de lanceiro. Vou charjar, que se foda. Só tem lanceiro, cara. Só tem lanceiro, velho. Não tem como aqui, cara. Como é que eu invado aqui? There are only lanceiros nesta merda. Aqui ninguém invade. Porque... Olha essa merda aqui. Fogo. Olha os caras morrendo pro fogo, cara. Pro próprio fogo deles. Eu não vou invadir isso aqui. Eu vou ficar esperando. Ah, perdi a cavalaria porque só tinha lanceiro nessa merda aqui. Boa. Derrota aqui. Vou mandar o Yan Bai Hu em cima dos caras aqui. Vou mandar ele dar flechada. Queima a roupa aqui. Olha, galera. Shotgun. Bum. Bum, bum, bum. Toma. Foge todo mundo já. Já manda embora esse filha da puta já. Aê. Vem pra cá. Tem que jogar com cuidado aqui. Vamos vir pra cá. Tem que jogar com muito cuidado aqui. Expulsei todo mundo com o Yan Bai Hu. Que isso? Ah, caiu do cavalo? Beleza. Não tem problema não. Vamos mudar a formação aqui. Pra gente conseguir arregaçar. Vem pra cá. Mata. Tamo conseguindo, cara. A batalha que parecia ser muito difícil não tá sendo tão difícil. Vamos encher os nossos inimigos de flechada aqui. Recua pra cá pra não tomar tiro. Aqui a gente tá segurando tranquilão. Esses lanceiros são tão fortes, cara. Eles só não morrem, tá ligado? Eles vão segurar isso aqui até... Nossa. Ah, tem um comandante aqui. Tem um comandante ali dando porrada. Vamos matar os caras aqui. Vamos meter flechada aqui nos caras. Vamos vir aqui tretar. Vamos usar a jarretada aqui que ela vai dar um dano em área. Já que a gente tá em pé no chão, ele dá um dano em área com a jarretada. Boa. Empurra. Pronto. Fizemos fugir tudo. Mata um cara desse. Né? Pra matar um cara desse aqui, mano. Filha da puta. Vem pra cá. Vocês vêm pra cá pra ajudar também. Eu pensei que fosse mais fácil essa merda aqui. Mas parece que eles têm unidades bem sólidas, né? Os caras são bem fortes. O Lú de um é tanque. Ele pode ficar tempo suficiente lutando aqui. Eu vou usar a jarretada agora em área de novo. Vai dar um dano bom. Pronto. Derruba geral. Bom. O Yan Baihu tá matando aqui. Fizemos... Ah, vitória, mano. Ah, fizemos todo mundo fugir. Victory. É nossa. Vocês vão se arrepender, maluco. Ter roubado o nosso porto. Bando de cuzão. Ahn. Você vai morrer. Teu amigo também. É meu. É meu. Otário. Ah, sai fora, mano. Que cuzão, né? Vamos diminuir a manutenção aqui da parada aqui com o livro que a gente ganhou. Sai fora. Tudo otário. Vamos recrutar mais um lanceiro pesado. Pronto. Quatro lanceiros pesados. Tá bom. Ahn... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Dá um upgrade mais ou menos aqui. Ah, a gente tomou essa cidade aqui, né? Eu tinha esquecido de dar upgrades nela. Vamos dar upgrade aqui. Avança aqui. Mercadão. Não, mercado... Pera aí. Pronto. Correio aqui. Converte aqui. Pronto. Galera, é o seguinte. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar terminando de destruir o Zanjiu. Tem um caminho bem reto aqui, ó. A gente pode fazer. A guerra do mandato... Ó, o Zanliang perdeu a guerra do mandato. Falta o Zanjiu. Ele tem uma, duas, três províncias aqui. E depois o Zanbao, que tem duas. Olha aqui. Uma, duas. A gente vai acabar com esses caras. Então, até o próximo vídeo. Fui!